Saudações, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro com salmos cantamos para viver como igreja sinodal. Hoje eu estou aqui na capela do Campo Zoom da PUC, São Tomás de Aquino, gravando mais uma série de salmos para vocês. Reunidos em torno de Cristo para celebrar o seu mistério, hoje recordamos as maravilhas de sua vida e de sua ressurreição que nos renova e faz viver segundo o Espírito. Por sua luz e salvação, o Senhor nos unifica e plenifica, juntos na atenciosa escuta da palavra e na verdadeira ação de graças a Deus, que é amor, nossa rocha e nosso refúgio. Celebremos o seu mistério cantando o Salmo 129, no Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece No Senhor toda graça e redenção Se levades em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor toda graça e redenção No Senhor toda graça e redenção No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera A minha alma espera no Senhor A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora No Senhor toda graça e redenção No Senhor toda graça e redenção No Senhor toda graça e redenção Gostaram? Curtam e divulgam esse material Para que cheguem as equipes de canto de nossas parocas E de nossas comunidades Para que elas possam aproveitar As nossas sugestões de melodias de Salmo Ó meu Deus Sois o recheio do que me abriga Minha força e poderosa salvação Sois meu escudo e proteção Em vós espero Me despeço por aqui E espero vocês ao nosso próximo encontro Abraço grande, fraterno e musical Música 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 Música